Os trabalhos que estão aqui são uma série de fotografias chamadas de comunidade. Essas fotos se ligam a outras obras minhas e a outros momentos da minha trajetória a partir de vários pontos. Primeiro o uso da fotografia, que foi a primeira mídia que eu comecei a usar e que eu usei de uma forma mais profunda e que, na verdade, eu nunca deixei de usar. A questão da relação da fotografia com a literatura em alguns pontos, isso também é algo, de certa forma, recorrente em alguns momentos do meu trabalho. O trabalho, principalmente, com o Kafka, que é um escritor que eu já desenvolvi alguns trabalhos a partir da obra dele em outros momentos, o Guimarães Rosa, o Eduard Glissant. Então, essa relação da fotografia com a literatura, não só a literatura, mas a filosofia também, é algo que acontece na minha obra desde 2006, 2005. O que eu acho que é um elemento de novidade nesse trabalho, em relação à fotografia, ao uso da fotografia, é a questão da verticalidade das obras. Todas as oito fotos que estão na exposição são verticais. E eu acho que é algo raro, no meu trabalho, de usar essa coisa que é tão própria da fotografia. Porque se você pensar nessas relações, por exemplo, da fotografia com o cinema, por exemplo, tem muita coisa em comum, a horizontalidade, a composição, a fotografia, a luz e tal, mas o cinema, por exemplo, nunca conseguiu pegar isso da fotografia, a verticalidade do quadro retangular. E só a fotografia tem. Então, essa série, isso é usado de uma forma radical. Isso tem uma razão de ser também, porque o próprio tema da série, que é essa relação do corpo com a cidade, leva a isso, a verticalização das grandes cidades contemporâneas, levar um pouco a essa opção. O horizontal não caberia ali. Então, acabou que a série saiu um gossinho, saiu muito vertical. E são vários elementos que apontam para cima nas imagens, chaminés, vigas. A dança está presente ali de uma forma enviesada, assim. Em nenhum momento você vai ver, você vai reconhecer algum movimento da dança contemporânea, por exemplo, se a gente for pensar num grupo corpo, por exemplo. Não são movimentos de dança, mas são movimentos. Esses movimentos, eles tiveram origens diversas, né? Fotos e imagens que eu fui colecionando ao longo do tempo, imagens de êxtase, imagens de espera, imagens de detenção. O que eu faço é deslocar um pouco esses movimentos desses corpos, de alguma forma recontextualizá-los, tirando alguns elementos que haviam nas imagens originárias e criando uma nova relação desses corpos com o espaço. Na questão da arquitetura, é muito evidente, assim, porque todas as imagens têm uma presença muito forte, incisiva, do espaço arquitetônico, né? Que é o espaço da cidade, da superestrutura da cidade, né? São pontes, são muros altíssimos, são chaminés altíssimas, são indústrias, são viadutos, né? Essa cidade é imensa, monumental em relação ao corpo humano, né? A escala do corpo humano. Então, por isso, em vários momentos desse ensaio, a gente tem uma impressão de uma... de um descompasso, de uma incompatibilidade entre corpo e arquitetura. Quase um abismo entre essa grande arquitetura, esses grandes espaços e o corpo humano na escala humana, né? Do corpo. Esse conto é um conto até pouco conhecido do Kafka, né? O conto chama Comunidade, tá num livro do Kafka chamado Narrativas do Espólio. É um conto curto, de uma página, e conta um pouco a história de um grupo que recebe a interferência de um elemento externo, né? Um grupo pequeno, de cinco pessoas, e chega uma sexta pessoa querendo fazer parte desse grupo. E esse grupo rechaça essa pessoa, essa pessoa quer entrar, o grupo não quer deixar. E é um pouco uma metáfora, assim, super atual, tem relação direta com o momento que a gente está vivendo. Então, a partir desse pensamento, dessas discussões que podem ser atualizadas para as questões de hoje, para construir um pouco essas imagens que, às vezes, passam por questões que estão no conto e, às vezes, não. Então, o conto está na sala como mais uma obra. Não gostaria que ele fosse visto como um comentário das fotos ou como uma legenda das fotos. Ele perpassa, assim, ele toca em alguns momentos do ensaio fotográfico, e em outros momentos eles se afastam, assim. Então, tem uma relação bem aberta entre as fotografias e o conto. O livro acaba que ele é uma peça pequena na sala, em relação às imagens, que tem uma escala grande, quase humana. E ele também pode, como ele está preso numa resina translúcida, cristal, ele também pode passar despercebido, assim, para o público. E eu acho isso interessante também, assim. Não necessariamente ele precisa ser lido, né, ou precisa ser inteiramente lido. Então, acho que é um pouco por aí que o conto entra. Algumas imagens, pelo menos duas ou três, elas nasceram de imagens de abordagem policial na periferia, assim, abordagens que beiram a tortura, que beiram... Não são simples abordagens policiais educadas, né? São abordagens onde há um abuso explícito da força policial com quem estava sendo detido ali. Então, por exemplo, a primeira foto da exposição, que está bem na entrada, chamada Homem Invertido, é uma foto que eu tirei da internet, que mostrava um cara de cabeça para baixo sendo praticamente torturado e ridicularizado por um grupo de policiais. Mas, como ali na imagem, que foi gerada a partir dessa imagem, a gente não vê polícia, a gente não vê nada disso, então, acaba que isso fica um pouco diluído, assim. Mas, o próprio título da imagem e a posição do homem, eu acho que é uma foto das mais diretas, assim, dessa questão da violência urbana praticada por essas forças policiais, né? É o caso também da outra foto que chama O Envergado. Mas também, assim, há outros momentos, assim, né? Que a comunidade, nesse sentido, pensando essas oito imagens como uma comunidade, a comunidade, ela é feita disso tudo, né? De detenções, de escapadas, de esperas, mas também é feita de êxtases, né? Por exemplo, a foto que eu chamo de bololô, é uma foto inspirada numa comemoração de gol, né? Um momento de felicidade, de alegria, eu poderia ter sido inspirado num bloco de carnaval, vamos dizer assim, né? Então, as imagens, elas dão conta um pouco dessa loucura que é viver numa cidade grande, onde tudo é possível, né? Você pode estar tendo uma abordagem policial numa esquina e na outra esquina está rolando um bloquinho de carnaval. Isso é a nossa vida caótica na cidade, na grande cidade contemporânea, qualquer que seja ela, não é uma exclusividade brasileira também. E aí Obrigado.